Olá poderosas e poderosos, tudo bem com vocês? Bem aqui no festival de Maxinha. Hoje eu vou fazer a receita de um pãozinho de leite ninho maravilhoso, baixa caloria e que fica sensacional. Tanto essa receita como a anterior que eu soltei essa semana passada, eu vi no Instagram que eu vou deixar passeando aqui na tela. E fica delicioso. Então já deixa o seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas e do André estão aqui embaixo no box de informações. Empresários, se quiser que a gente fale sobre o seu produto, aqui embaixo no box de informação vai ter todas as informações de como entrar em contato conosco. Nestlé, me patrocina. Otker, me patrocina. Bora lá começar? Música Vamos lá? Vamos colocar a luva porque eu vou estar... vou mexer. Então, muito fácil. Dez colheres de leite ninho. Então, vamos lá. Dez colheres de sopa, tá galera? Então, dois, três, seis, sete, 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 sete. e uma colher de sopa de fermento, então vamos lá, uma, dois ovos e só, um, dois ovos, agora vamos amassar, vamos lá, vamos amassar, ele vai ficar numa consistência não muito, tipo de massa assim que desgruda tudo, ele fica meio melecadinho, mas dá super certo, aí a gente vai untar as mãos pra poder fazer as bolinhas, ó, essa é a consistência que o pãozinho fica, galera, ó, ele não fica soltinho, ele fica meio melecado, agora a gente vai untar as mãos pra fazer as bolinhas e colocar na forma pra assar durante 15 minutos a 180 graus. Agora, galera, eu untei as mãos com óleo, peguei uma, e ó, vou fazer as bolinhas, eu tô colocando numa forma aqui com aquele tapete de silicone, mas se você não tiver, você unta a sua forma, ou coloca naquelas formas antiaderentes, sabe? Bom, já sei que vocês vão me perguntar, então deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Será que dá doze? Não, não dá, galera. Bom, deu onze, talvez onze e meio, ó, pequenininho. Bom, é isso, eu vou colocar no forno e já já eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Até já já. Lora André, vem experimentar. Acabei de passar um cafezinho na Nespresso. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Ó, sai o fumacinha, tintim. Vamos, um pãozinho. Eu gosto com manteiga, ele gosta com requeijão. Então, vamos lá. Cafézinho. Chave. Isso deve estar quente, esse negócio. Aqui trabalhamos com verdade. Caiu. Fazer assim, ó. Fio garfo, esse negócio aí. Pronto. Ó, e ele é fofinho, ó. Vamos lá. Cortar esse negócio. Nossa, tá macio demais. É macio, né? Oi? Gente, olha a maciez. Eu vou chegar até meio perto, pra vocês verem. Aí. Olha a maciez. Tá saindo fuma. Ah, você tá queimando meus dedos. Mas por vocês, a gente faz tudo. Então. Ó, a maciez. É, desfoca, né? Mas, ó. Super macio, ó. Dá pra cortar. Ah, e vocês falam pra mim, Ah, Regina, você não colocou sal. Não, porque ele é um pão, na verdade, neutro. Você pode comer tanto com coisas salgadas, como com coisas doces. Então, hora da verdade. Não, se quiser o salzinho, você pode colocar também. Ele fala no Instagram dele, Instagram que vocês viram passeando aqui, que é o pão de leite ninho com dois ingredientes. Mas eu acho que é com três. O que vai? O fermento, o ovo e o leite ninho. Acho que ele é bom na conta. Então, por isso que eu coloquei no título pão de leite ninho com três ingredientes. Chietinho. Ah, você derrou agora. Ah, já é comendo. Então, ó. Vamos, cara, aqui. Hum, hum. Cafézinho. Não é uma delícia esse pãozinho? E, gente, a caloria dele é, ó, lá embaixo. Vou comer mais. Hum, hum. Hum, não é uma delícia? Bom, né? Hum. Deixa eu espere um papo. Tá melhor ainda. Eu gosto de comer manteiga. Deixa eu ver. Vou de novo. Um requeijão. Nossa, fica muito bom. Olha lá. Hum. Gente, olha. Olha que desmancha aqui, ó. Mole, rico demais. Maravilhoso, viu? Olha. Sensacional. Só faça. Fica melhor com manteiga. Não, não. Requeijão. Ah, os dois são bons. Olha, requeijão e bacon. Então, requeijão e bacon, ó. Não é muito bom esse nosso. É muito bom. Hum. Não parece que é um bom Deus. Sensacional, né? Olha, gente, fácil. Hum. A gente vai continuar comendo aqui. Já deixa mil likes nessa receita maravilhosa. Muito legal. Se inscreve aqui embaixo no canal. Compartilhem. Isso. E ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!